Eu posto um vídeo tirando de giro, os moleque pueda, acharam a filha, não sei o que. Postei um vídeo sem corde giro, pá, esquece, os moleque me condenam. Você andava com o Leap, é isso? O cara tava perguntando aqui. Não. Não? Não, ele que colou pra gravar comigo lá na quebrada. Ah, tá. Mas nunca andei com ele não. Não, é de Osasco. Ah, ele é de Osasco. Isso. Entendi. Mas esse Leap é o que? Foi oenciador? Eu não conheço. Mano, é youtuber. Tem um canal no youtuber. Da hora, da hora. Não conheço não, depois eu vou dar uma olhada lá. É, Motovlog. Motovlog, Motovlog. Entendi. Que moto que ele tem? Acho que tem uma tag de 1.200. Ah. Ô, Fifi, deixa eu te falar outra coisa. O seu Fusca Turbo lá, mano, você quer... Quantos cavalos que ele tem? Original, 211. Original? Original. E mexido agora? Se mexer, chega no... Não, você já mexeu um pouquinho. Não mexeu não. Ah, não vai. Tá original, pai. E o que mais? Não, é só escape. É cashback? Catback. O que é cashback? Outback? Outback é bom, hein? Outback é bom, hein? É bom demais. É, catback. Não, não mexeu em cavalaria, não. Eu tava pensando em subir estágio 2, mas, mano, o bagulho já tá bebendo. O que é subir estágio 2? Estágio já não sei. O estágio, os caras mexem no mapa do carro, né? Mexe no módulo. Aí, libera giro, libera podência. É, mas aí não arrebenta o câmbio, né? Mano, o Fusca, não. Será, né? O Fusca, não. Nunca, mano. Tipo, eu pesquisei o carro antes de postar, tá ligado de comprar. Mano, não estoura câmbio. É bom, pode ir. Eu conheço um doisinho que tinha um. O Lucas. É Luca, pô. É Lucão, caralho. Vou falar pra você. É um doidinho, mano. Nós dava pau em qualquer carro. Eu e ele, fio. O Fusca do Lucas tinha 300 cavalos. Era estágio 3, pai. O bagulho andava, dona. Mas andava, mano. Uma vez eu fui com o Lucas pra represa, pai. Ele foi puxando o jet. Parecia que ele tava sozinho, mano. Ele é doidão, fio. Puxando... Ele é louco, pai. Ele é doido mesmo. O bichão acelera com força. Ele acelera, não tem medo, não. Fuscão é nave, pai. Nave. Nave, 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 nave. O Lucão pilota bem? Pilota, pai. Como na moto ou no carro. Ele desenrola. É desenrola. Ele é bom, mano. Na moto, ele é bom, pai. Eu acho que na hora, sabe por quê? Qualquer moto que o moleque pega, mano. Ele é bom, mano. Ele é desenrolado nos Paranauí, mano. Ele é bom. E é da hora isso aí, mano. O cara que pega, desenrola qualquer coisa, mano. E no jet? Ah, no jet... Ele que me ensinou, mano. No jet, tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Cavalinho de pau. Eu não vou esquecer até hoje aquele vídeo que você postou. Apaziada, acharam que eu não ia vencer na vida? Vida, acertou. Acertou. Eu tô aqui na represa dos outros, com o jet dos outros, gastando dinheiro dos outros. É, e o combo dos outros aí, mano. Foi papo de milhões, mano. Eu gosto de ganhar dinheiro ali, ó. Eu tava no garimpo, porra. Oxe, tu acha que eu sou besta, né? Da hora, da hora, da hora. Foi, mano. Jetizinha é vida, pai. Jet é vida. É vida. A meta desse ano aqui é comprar um jet, mano. É isso. Jet é vida, pai. Jet é vida, mano. Vou falar pra você. O BRN. A primeira vez que eu andei de jet foi um parceiro meu, o primo do Renan Fernando. Me chamou, deu a oportunidade de andar. Me ensinou. Opa, mano. O bagulho da hora é demais. Aí o BRN me chamou uma vez. Eu nem tinha muito colê com o BRN, tá ligado? Eu comecei a ter conceito que eu li por causa disso aí. Aí, mano, vamos andar de jet. Aí, pô, encostamos na represa. Parça. Jet ski, mano. Fala pra você. Pode ter moto, pode ter carro. Chama a mulher, chama. É, chama. Pega a jet ski. Pega a jet ski. É bom demais, mano. Viado, BRN? Mano, BRN, pelo amor de Deus, velho. O bicho chamava, tipo, tinha seis, sete, oito mina pra ele escolher pra ir pra andar na represa. O bagulho chama a mulher demais, mano. Não dá não, pai. Jet ski é, jet ski é louco. Se eu comprar um jet ski, eu vou ter que casar, mano. Não, não. Jet ski é igual uma velar. Não dá pra casar, parça. Não dá, mano. Tu tem uma velar, tu não casa nunca, homem. Como que tu casa? O Arnão, o Arnão é solteiro, pô. É louco. O Arnão tá de velar em Panamê, rapaz. Como casa, me fala. Vai logo solteiro? Acho que tá, mano. Eu acho. Acho que não. É, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu tô com vinte namoradas. Se quiser mais uma, é vinte e uma. Vinte e um aí, pariu. Vinte e uma. Ô, 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 ô. Fifio, bote aí rapidinho no... Bote o quê? Bote aí o da mesma fita goma aí. Ah, eu vou pôr. Será que aparece aí? Será que aparece? Ó nós aí, ó. Aí, ó. Cadê? Rapaziada. Mano, tamo ao vivo aqui, ó. Não saiu o vídeo no canal ainda. Cadê? A Lia tá aí? Mano, bote... Desce a cadeira pra ela aí, ô, Cururu. Desce aí, Cururu. Puxa a cadeira. Puxa a cadeira e traga ela. Sente ela aqui, ó. Aparece ao seu. Sente aqui do meu lado aqui, Lia. Do lado? Não, calma lá. Não, deixa a Lia sentar do lado do convidado ali primeiro. Daqui a pouco a Lia senta. A Lia senta. Senta aí, Lia, do seu lado aí. Desse lado aí. Sente aí. Passa o microfone pra ela aí, Dan, rapidinho. Licença. Ô, o pessoal tava te chamando aqui na live, você acredita? MC Lia, MC Lia. Ó, que legal. Da hora esse boné aí. Então, tive a satisfação de ganhar, né? De quem? De quem? De quem? Nem vou falar esse nome pescoço, né? É. Satisfa. Satisfa, né, o boné? Fala tudo já, né? Da hora, mano. E, rapaziada, a Lia, ela veio lá do Rio de Janeiro, né, Lia? Exatamente. Que lugar do Rio, né? Volta Redonda. Volta Redonda, é interior? É. É interior, mas assim, é grande lá, né? Pra São Paulo, interior pra São Paulo. Acho que é a quarta cidade de São Paulo, quarta cidade do Rio. É grande. Tem quantos habitantes, você sabe? Você sabe? Eu sei, não. É muito, né? 600 mil, Cururu? É grande demais, então, mano. 600 mil. Esse cara aí, mano, ele parece uma caixinha de surpresa. Tu pergunta pra ele, ele sabe, mano. Ele é derrolado. Não, é porque você não foi lá. Ele é derrolado. A cada esquina, ele conhece todo mundo. Ele sabe a idade, o pai, quando nasceu, qual escola, estudou. Mentira. Ele sabe tudo. Por que tu não virou prefeito, então? Oxi, tu é doida, é? Ele tá esperando a oportunidade. É mesmo. E o Oriente, né? Vou fazer a música dele pra ele sair de vereador. É.